Muito bem, mais uma vez é um prazer ter a participação de Natália Watkins, nossa correspondente internacional diretamente de Washington nos Estados Unidos e que ao longo desse processo eleitoral americano vai trazer para a gente todas as novidades, informações, análises, o contexto da disputa entre Donald Trump, Joe Biden e tudo que está no seu entorno, porque o debate público brasileiro, inclusive macaqueia, eu sempre falo isso, imita muita coisa do debate público americano e é bom a gente acompanhar na raiz até para poder fazer as devidas comparações e separar o que é deles, o que é nosso, as diferenças culturais e as diferenças que são muitas na arena política. Boa noite, Natália, quais são as novidades de hoje? Boa noite, Felipe, boa noite a todos que nos acompanham, prazer como sempre estar aqui. Bom, Felipe, hoje a gente teve o discurso do presidente Donald Trump na ONU, foi hoje o número 75, o ano 75 da ONU foi comemorado hoje, com um discurso bem diferente, todos os chefes participaram por videoconferência por causa da pandemia e nesse discurso, como não era de se esperar, o presidente Donald Trump fez um discurso bastante voltado à eleição do dia 3 de novembro, agora que a gente está a 42 dias do pleito e com ele com uma desvantagem em relação ao candidato democrata Joe Biden. Então, nesse discurso, Felipe, o principal ponto, que ele já começou o discurso falando, foi acusando a China da pandemia. Então, pro Donald Trump, hoje, nesse dia, que é o primeiro dia de outono, que aumentam as preocupações com uma nova onda de coronavírus aqui nos Estados Unidos, a gente também ultrapassa a triste marca dos 200 mil mortos por coronavírus aqui, mais do que qualquer outro país no mundo e os casos, a tendência é que os casos agora aumentem, inclusive, há uma leve tendência de aumento nos últimos 10 dias, um aumento de mais ou menos 15% nos casos, que foi o primeiro aumento de tantos dias consecutivos desde a primavera. Mas, ainda assim, nesse cenário desfavorável em relação à pandemia, o Donald Trump, além de acusar a China, defendeu suas políticas em relação ao coronavírus, defendeu aí o desenvolvimento das três vacinas, ele continua dizendo que o vírus vai desaparecer daqui a pouco, apesar de que antes desse mês, também há poucas semanas, veio à tona a revelação, no livro do jornalista Bob Woodward, de que o Donald Trump já sabia desde fevereiro da letalidade do coronavírus e, de propósito, minimizou a importância da pandemia para não causar pânico na população, o que foi visto com bastante controvérsia aqui e deu bastante munição também para os democratas para atacarem a resposta do Trump ao coronavírus, ou seja, ele poderia ter feito mais se ele tivesse levado mais a sério a gravidade da pandemia, e isso é o que dizem os democratas. Já Donald Trump diz, e os seus eleitores não mudaram de ideia por causa dessas revelações, que simplesmente ele não queria causar pânico na população, Felipe. Além disso, vale a gente destacar que nesse discurso hoje, nas Nações Unidas, Donald Trump exaltou outros de seus feitos nesse primeiro mandato aí, por exemplo, o seu apoio à luta pela liberdade na América Latina, Venezuela, Cuba e Nicarágua, também a participação americana no acordo Serra e Kosovo, e também os recém-firmados acordos entre Israel, Bahrein e Emirados Árabes. A Assembleia das Nações Unidas continua, mais de 30 chefes de Estado vão discursar hoje e amanhã também, e vale a gente lembrar, Felipe, só para a gente encerrar o assunto do coronavírus aqui nos Estados Unidos, que a nova previsão do Instituto, da Universidade de Washington, que é o mesmo instituto que a Casa Branca considera para fazer as suas análises, está colocando aí o número, a estimativa de 378 mil mortes nos Estados Unidos por coronavírus até o final do ano, que é um número bastante assustador. Pois é, Natália, e aqui, em relação ao discurso do Jair Bolsonaro, que eu vou comentar em maiores detalhes com o Diogo Mainardi daqui a pouco, houve uma impressão por parte dos críticos de o Bolsonaro, o que acontece com muita frequência, estar falando para o público interno, estar lá falando para a Assembleia Geral da ONU, no entanto, querendo mandar recados aqui para o seu eleitorado, eventualmente até fazendo um horário eleitoral gratuito lá na Organização das Nações Unidas. Houve essa impressão também, já que a gente está às vésperas da eleição americana em relação ao discurso do Trump? Completamente, Felipe, foi um discurso para os seus eleitores, que não teve, ele atacou as multilaterais, como ele vem fazendo, ele fez um discurso nacionalista, ele voltou a dizer que ele está priorizando os Estados Unidos, a America First, inclusive disse, se dirigindo aos outros países, de que cada um deveria, cada país deveria fazer o mesmo, cada governante deveria estar priorizando seu próprio povo. Então, foi totalmente um discurso voltado para as eleições, que também quis afastar dele a questão da pandemia, porque se teve uma coisa que a gente percebeu, Felipe, é que a questão da pandemia, como o presidente Donald Trump teve a performance muito abalada pela questão da pandemia, hoje em dia 53% de desaprovação, e muito disso é por causa da pandemia, ele tem todo o interesse em colocar a culpa em alguém, e a culpa nos chineses é o que funciona, o inimigo externo, o artifício do inimigo externo é o que ele está querendo utilizar. Enquanto isso, o outro ponto, a outra oportunidade que ele tem de dar um restart para essa campanha, que é a questão da nomeação da Suprema Corte Americana, isso parece que vai favorecê-lo, então fica aí esse balanço, ele tem que se afastar do problema do coronavírus, e se aproximar um pouco mais da questão da confirmação de um novo indicado conservador para a Suprema Corte, Felipe, para substituir a Ruth Bader Ginsburg, que faleceu na sexta-feira vítima de um câncer. E, aliás, a gente tem novidade sobre esse caso também, Felipe, que também envolve as eleições americanas. E, aliás, ontem, Natália, me permita, ontem você falou que essa indicação deveria sair até sábado, e eu vi notícias confirmando que o Donald Trump deve realmente indicar até sábado, e que, inclusive, de acordo com as informações disseminadas por pessoas mais ligadas ao Partido Republicano, ganhou mais força a candidatura justamente daquela mais católica, conservadora, contra a legalização do aborto, contra o direito já estipulado há muito tempo nos Estados Unidos, e havia outras concorrentes que são a favor de que tudo permaneça como está. Exatamente, Felipe. O presidente Donald Trump anunciou hoje que vai oficializar o anúncio de quem seria, como a gente está acompanhando agora na tela, no sábado, na Casa Branca, quem vai ser, finalmente, o nome da sua escolhida. Agora, vale a gente lembrar que, no passado, essa indicação e todo o processo de aprovação pelo Senado demorou, em média, 70 dias. E, como a gente já está há 42 dias da eleição, seria um processo bastante apressado. Por outro lado, os republicanos, aparentemente, vão conseguir o apoio necessário para dar início a esse processo. O Mitt Romney, que é o senador que também foi candidato à presidência em 2012, você deve lembrar, disse hoje em dia, disse hoje, que apoia a levar ao plenário essa decisão ainda esse ano. E ele era tido como um dos votos que estava ali perigando passar para o outro lado. Isso porque o Senado precisa de uma maioria simples de 51 para aprovar o novo nome do novo juiz da Suprema Corte. E eles já perderam duas senadoras republicanas que já avisaram que são contra, preferem esperar que a eleição aconteça para que depois haja uma indicação. E depois da indicação, todo o processo do Senado, para o Senado poder confirmar ou não o nome indicado pelo presidente. E o Joe Biden está sendo muito pressionado a se pronunciar sobre isso, Felipe. E ele está tentando fugir, porque ele não quer tirar o foco do coronavírus e das batalhas atuais dele, que estão energizando a base dele. Então, ele foi perguntado se ele aumentaria o número de juízes na Suprema Corte, que foi uma ideia que ele rejeitou por anos. E ele se recusou a dizer se ele apoiaria ou não essa ideia, caso os democratas venham a tomar a maioria no Senado. E também se recusou a dizer quem ele nomearia que não a esse grupo seleto aí que o Trump já escolheu de conservadoras para ocupar o lugar da Ruth Bader Ginsburg na Suprema Corte dos Estados Unidos. Ele quer manter o foco no que ele sabe que prejudica o presidente Donald Trump. É, exatamente. Eu, inclusive, vi o vídeo em que o Joe Biden responde a essa pergunta. Não sei o quanto de desgaste que isso pode gerar para ele, mas na ânsia de manter o foco do outro lado, ele acabou confrontado ali. Mas o eleitorado não tem direito de saber quem você indicaria para a Suprema Corte? E aí ele responde que não. E, obviamente, ele está sendo criticado nas redes sociais, principalmente por pessoas mais à direita, por ter dado esse tipo de declaração. Quer dizer, vote em mim, mas só depois que eu vou revelar o que eu vou fazer com a caneta na mão. Mas mostra exatamente isso que você está dizendo, ele querer ficar com o foco do outro lado. Então, não revela para o eleitorado dele quem ele colocaria na Suprema Corte. Isso foi tema também da outra eleição. Você lembrou ontem, o Antônio Scalia havia morrido, não muito próximo da eleição, mas naquele ano também foi um fator preponderante no debate público naquela época, porque o risco da Suprema Corte ficar desequilibrada para a esquerda se a Hillary Clinton fosse eleita foi muito explorado pelos republicanos, pela direita americana, pelos conservadores, e isso pesou também na hora da votação. E, em relação ao Senado, tem o líder do Partido Republicano no Senado, o Mitch McConnell, que é um grande articulador de votos. Você falou aí do Mitch Romney, ele teve vários entreveros, para dizer o mínimo, com o Donald Trump ao longo de todos esses últimos anos. Mas na hora ali em que envolve uma decisão que vai ter uma consequência duradoura para todo mundo, o Mitch McConnell chega ali perto do Mitch Romney e fala para ele, olha, eu sei que você tem todas essas divergências aí com o Donald Trump, mas agora é a Suprema Corte aqui, o negócio é sério, e eles acabam se unindo nessa hora contra o pessoal mais à esquerda, embora, obviamente, o Mitch Romney seja criticado por boa parte de pessoas à direita nos Estados Unidos. Então, é bom conversar aqui sobre todos esses bastidores que têm uma interferência, uma influência internacional, né? Decisões da Suprema Corte americana acabam reverberando em outros lugares do mundo, inclusive no Brasil, eventualmente, e então tem uma relevância extraordinária. Suas considerações finais, Natália, e muito obrigado pela participação. Claro, exatamente, Felipe. Essa nomeação da Suprema Corte, a gente vai ouvir falar muito dela ainda nas próximas semanas, provavelmente vou trazer ainda muitas novidades sobre esse caso, porque como você estava falando, é uma decisão que vai influenciar gerações dos Estados Unidos, vai muito além da eleição de novembro dos próximos quatro anos, dos próximos oito anos. São apenas nove membros da Corte, os cargos são vitalícios e tem muita coisa em jogo na Suprema Corte. A maioria dos principais temas que envolvem a vida dos cidadãos comuns são decididos pela Suprema Corte. Então, a gente vai ficar acompanhando e amanhã a gente está de volta com mais notícia daqui, Felipe. Valeu, Natália Watkins, diretamente de Washington, nos Estados Unidos, na cobertura internacional do Papo Antagonista na eleição americana. E aí E aí E aí E aí